Nós vamos agora dar início ao nosso seminário sobre o texto do Milton Friedman, o texto com certeza mais lido, elogiado e criticado, tudo ao mesmo tempo, de metodologia econômica. Como vocês sabem, esse texto é o primeiro capítulo de um livro, publicado em 1953, pelo Friedman, que é um dos maiores economistas do século XX. Eu vou fazer o seu seminário no esquema habitual. Vocês formam grupos de até oito pessoas. Eu vou dar duas questões para cada grupo. Essas questões vocês devem responder até as 10h15. Às 10h15 a gente volta a formar uma assembleia, onde cada grupo vai indicar um representante para responder a uma das duas questões aqui em frente à classe. E depois a gente para às 10h45 para o exercício individual. Está combinado assim? Bem, na primeira abordagem do texto, vocês podem não considerar uma parte muito complicada, que eu vou voltar sobre ela na aula, que é o uso de pressupostos como teste indireto de uma teoria. Se vocês acham que entenderam essa parte, vocês estão enganados, porque vocês não entenderam. Então, podem desconsiderar, discutam, comecem a conversar sobre o texto, as dúvidas, etc. Todas as partes, menos esta final, esta quase última. Mas é que simplesmente pelo fato de serem reais, eles vão ser provavelmente mais simples. Estão simplicando a outra. Se é real, não sabe. Está em fotos e não a coisa se a realidade, isso é da forma como solicitada no preço custo. E o índice é assegurar, porque a realidade se apresenta como se as contínuas que foram iniciadas no preço custo fossem verdadeiras. Vamos desfazer os grupos e começar a responder aqui, que senão não vai dar tempo para fazer o texto. Prestando atenção aqui agora, nós vamos começar com o grupo da Samanta, que respondeu as perguntas 5 e 6. Não é isso? Isso. E eu vou, então, pedir para a Caterina responder oralmente a pergunta 5. E você lê, por favor, o enunciado da pergunta e depois falo o que vocês concluíram aí. A elevação de diretriz de política econômica correta, diz Pritman, depende do progresso da economia positiva. Explique. Bom, a gente falou que a economia positiva tem a característica de fazer generalizações que são usadas para fazer previsões. E, ao contrário da economia normativa que trata as coisas como elas devem ser, a economia trata as coisas como elas são. E, uma vez que você formula diretrizes, é necessário você se basear sobre as previsões da sua consequência. Por isso, a economia normativa depende da economia positiva, em algum grau, pelo menos. Porque você não consegue falar como as coisas devem ser sem ter, pelo menos, algum tipo de previsão sobre as consequências. E, aí, para exemplificar essa relação, o Pritman fala sobre a questão do salário mínimo. E tem divergências sobre as previsões do que acontece, por exemplo. Que há economistas que falam que o salário mínimo acaba aumentando a pobreza. E há economistas que falam que acaba diminuindo. Mas que essas previsões têm que ser feitas e a política econômica é tomada, tomando como base essas consequências, se vai aumentar ou não. Então, você tendo o objetivo, você toma uma decisão política, uma decisão econômica. Então, é justamente o uso das previsões que ratifica a dependência entre economia normativa e positiva. E, agora, alguém do grupo quer completar alguma coisa? Está completo a resposta? Então, obrigada, Caterina. Agora, o grupo lá de trás, a Bianca. Desculpe, você é... Guilherme. Guilherme. Então, Guilherme. A pergunta 6, por favor, você lê a pergunta alto e depois responde. Diz Friedman que o verdadeiro teste de uma teoria é a comparação de suas previsões com a experiência. Por quê? A gente respondeu que, para Friedman, uma teoria é verdadeiramente testada na comparação das suas previsões com a experiência. A gente também colocou que, para Friedman, cogitar a razão dos pressupostos não leva ao realismo da teoria, uma vez que os pressupostos jamais são realistas. O que necessitamos dos pressupostos é que se mostrem ou não aproximações suficientemente boas e essa resposta só pode ser dada verificando se a teoria funciona ou não, reduzindo a uma verificação única, um único teste. Essa redução é muito importante também para Friedman, pois representa a maior eficácia para a produção da teoria econômica. O que é essa história da redução aí? Eu não entendi muito bem. Porque, sim, para o entendimento do texto é que, de vez que você verificar as hipóteses e a verificação da teoria, você tem que verificar, nisso você tem que verificar as duas, tanto as hipóteses quanto a verificação da teoria. Para Friedman, a gente não verifica as hipóteses, só a verificação da teoria. Então, reduz o trabalho, o custo de verificar uma teoria. Então, fica mais eficaz a produção de conhecimento. Tá certo. Então, o grupo tem alguma coisa a acrescentar ou a opor ou a complementar, simplesmente? Está tudo bem? A resposta que ele deu para mim foi legal? Então, tá bom. Pode sentar. Então, esse grupo daqui do Henrique, quem que vem responder a pergunta 1? Não, desculpa, eu queria, era 2 mesmo. Eu me enganei. Quem que vem? Leia a pergunta. Explique a posição de Friedman em relação ao realismo dos pressupostos a partir da analogia com a lei da queda dos corpos. O modelo econômico tem como objetivo realizar previsões acuradas. Nesse sentido, os pressupostos desempenham uma função positiva porque são capazes de descrever e apresentar uma teoria de maneira compacta. Poderíamos formular uma hipótese equivalente destituída de pressupostos, sob forma de uma lista de regras que permitam predizer certo comportamento ou fenômeno. A utilização de um pressuposto consiste em um sumário de regras que compõem tal lista. Via de regra, quanto mais realista for uma teoria, tanto menos realistas serão seus pressupostos. No exemplo da queda dos corpos, toma-se como pressuposto que a pressão do ar é zero, ou seja, que os corpos caem no vácuo. Apesar do pressuposto ser irrealista, a teoria gera previsões acuradas, como se o pressuposto do vácuo fosse realista, como se o mundo real fosse assim. Você quer complementar alguma coisa? Alguma coisa que vocês discutiram aí? Bom, também tem o autor também na queda dos corpos, ele dá o exemplo da pena, que se você soltar uma bola, a teoria do vácuo, o pressuposto do vácuo é razoável, mas se você soltar uma pena, a previsão que a teoria faz sobre a queda, sobre o tempo de queda da pena, é completamente errada. Então, é uma discrepância muito grande. Então, não basta simplesmente fazer o pressuposto, você tem que fazer, não sei, a análise da... ver se é justificável, se se aplica o pressuposto no caso. Tá. Alguém quer complementar alguma coisa? O que vocês discutiram? Esse é um ponto muito importante, né? Ninguém? Laura? Então, tá bom. Então, obrigada, Elidio. É, depois vocês me dão esse resumo aí, por favor. Bom, agora tá faltando esse grupo aqui. Quem que vem falar? Então, vai lá. Vocês tinham a pergunta 3 e 4, né? Isso? Então, não, fica lá na... Toma o seu posto. E lê, por favor, a pergunta 3 e responde. Explique a posição de Friedberg em relação ao realismo dos pressupostos a partir da analogia com as folhas em uma árvore. Enfim, o que ele vai dizer, né? Ele fala um pouco sobre que a teoria dele seria de que... Quer dizer, a teoria dele não. Mas uma teoria seria de que as folhas maximizam a sua captação de luz, né? E por mais irreal que sejam esses pressupostos, você consegue chegar a previsões que se verificam empiricamente através dessa teoria em tese irrealista. Quer dizer, em tese não. Completamente irrealista, né? Então, o que ele fala é que com pressupostos que sejam irreais você pode chegar a previsões certas. Eu tô meio confuso, né? Não, até agora tá ótimo. Então, é... E essa teoria é muito mais simples do que uma teoria que tenta falar sobre toda a realidade. Então, uma teoria que vai falar que a planta vai... Cresce... As folhas crescem mais em determinado espaço por razões biológicas que eu não sei quais são. E essa teoria econômica... Deveria saber, você estudou isso. Essa teoria tem essa linguagem econômica e ela é muito mais simples e ela consegue chegar a mesma... É o mesmo resultado e um resultado correto do que uma teoria muito mais complicada. O grupo acrescenta alguma coisa? O grupo acrescenta alguma coisa? Não tem muito como salvar elas porque elas não têm nenhuma base, sabe? O pressuposto dela não tem... Não tem como você também verificar os pressupostos dela com base em peeling. Então, acaba ficando meio restrito. Tem que falar mais alto porque senão... É um pouco aquela questão que ele fala também que o pressuposto vai ser falso se a teoria não funcionava. Não importa antes ou o contrário? Essa nós... Aqui é o primeiro apanhado, vamos dizer, do texto. Eu vou voltar na próxima aula a respeito dele. E uma das coisas que... Enfim, tem essa tese que ele defende de que a teoria se conhece pelos seus frutos. Seus frutos são suas previsões, se são boas. Beleza. Mas nós vamos voltar a cada um desses exemplos, porque cada um desses exemplos... Há um terceiro exemplo. Qual é o terceiro exemplo que ele dança? Ele faz três exemplos. É o da queda dos corpos. O jogador de sinuca. O terceiro é o jogador de sinuca. Cada um desses exemplos tem uma particularidade que vale a pena comentar na aula que vem. Então, tá. Obrigada. Bom, aí está faltando... Todos os grupos já vieram, não é isso? Mas está faltando uma pergunta, que é a pergunta número quatro. Quem se voluntaria para vir responder essa pergunta número quatro? De uma forma simplificada, improviso, ganha um ponto extra. Não é difícil. Um ponto extra é na melhor? Não, um ponto extra é na melhor. Um pontinho. Na média. Alguma coisa que eu não estou quantificando agora. Vocês, de alguma forma, vários grupos tocaram nesse assunto. Um ponto extra é quatro? É. Você vem? Então vem. Tudo bem. Você não vai ser vaiado se você não acertar. Então, lê a pergunta, por favor. Em defesa do seu ponto de vista, Friedman contrasta a teoria mais geral com a teoria simplificada. Reproduza seus argumentos. Então, acho que, por teoria mais geral, ele entende alguma coisa que tem uma capacidade de explicar maior, de maneira mais acurada. E eu imagino que ele esteja falando, por exemplo, de um modelo que tem várias variáveis, que explica baseado na altura do sujeito, na temperatura, não sei o que. Ele pega tantas variáveis para explicar alguma coisa, só que ele fala que o custo disso, para explicar um fenômeno, é muito alto. Se você pegar só a renda desse indivíduo, o preço do que ele está consumindo e menos variáveis, ele consegue, talvez, fugir um pouco do resultado e da predição exatamente correta. Só que ele não foge muito, então o modelo mais... a teoria simplificada é melhor por causa disso. É um exemplo que eu acho que cabe bem é o próprio dos corpos caindo, da bola pesada. Se ela cai de uma altura de 10 metros, a resistência do ar está lá, vai dar uma diferença de alguns milésimos e alguns centímetros, mas isso não é importante. Desde que isso sirva. E você sabe se o modelo é bom ou se o modelo é ruim, aí acho que o critério que ele usa, os critérios definidos são feitos pelo economista. O economista que define se aquela predição é satisfatória para ele ou não. Essa última frase a gente vai discutir melhor, mas alguém tem, que é o economista que define. Os critérios são definidos pelo próprio cientista para ver se essa diferença da queda, da predição, ela é satisfatória ou não, se ela é uma boa teoria explicativa ou não. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Gabriela, fala mais alto. Nesse exemplo da conveniência, ele fala que tudo depende da situação. Ele fala do caso da concorrente perfeita e do monopólio, que uma empresa pode ser considerada monopólista numa situação, porque o comportamento dela diverge daquele padrão daquele caso, mas numa outra situação ela pode ser considerada como comportamento adequado à concorrência perfeita. Perfeito, tá, muito obrigada. Obrigada. Professor, eu vou entender uma coisa nessa questão, na verdade. Ele cita que a teoria geral abarca todas as teorias particulares, então ela explica também todas as teorias, todas as teorias subjacentes a ela que são particulares, mas tem essa questão do custo. E aí, tipo, no caso que ela colocou de ter um tal mercado, eu vou olhar para ele como componente perfeita e em outro mercado eu vou olhar ele como monopólio e tal. Não é um conjunto? Na verdade, cabe a mim escolher qual do conjunto de teorias particulares eu prefiro ou acho que ele é mais relevante do que propriamente existir uma teoria geral? A sugestão do Friedman é sempre partir para a teoria mais geral porque ela é mais simples. Então essa é a regra geral, a recomendação que ele dá para os economistas. Quando ele está falando em teoria geral, neste caso, é interessante que logo em seguida ele começa com exemplos. É o jogador de bilhar, as folhas, e aí existe um processo de seleção natural, os mais aptos, faz uma analogia. Então essa teoria geral que ele está pensando é uma teoria bem geral mesmo, mais geral que a própria economia. É a teoria da seleção natural. Pode ser, por exemplo, que logo em seguida ele faz referência. Mas a gente vai olhar com mais carinho para o texto na próxima aula e a gente vai pegar esses pedacinhos. A tese é essa. Em um pedaço do texto, que é o pedaço que eu disse que é o mais complicado, ele abre uma exceção. Exatamente para isso que você está dizendo. Mas nós vamos voltar para isso na sexta-feira. Só queria fazer um anúncio bem breve disso, para depois voltar pegando com mais atenção, com mais profundidade essa tese do Fribe.